Graça e paz, eu sou a pastora Rainha e eu quero deixar uma reflexão para o seu coração nesse momento, uma palavra que está lá em Salmo 94, onde diz assim, O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. E talvez você começou essa semana com tantas preocupações, com tantos questionamentos, talvez tantas coisas a resolver na correria nossa, do nosso dia a dia, e eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, não fique desamparado, porque você tem um Deus que está olhando para você nesta semana. Não fique preocupado, porque o Senhor, Ele não se abala, Ele não mudou. Talvez você está pensando que está passando por algo muito difícil, que você está oprimido, mas eu quero dizer para você, o Senhor jamais abandona a herança dEle. E nós somos a sua herança, nós somos a menina dos seus olhos, Ele jamais irá nos abandonar, Ele continua sendo o nosso amparo, Ele continua sendo a nossa torre forte, o nosso refúgio, o nosso alívio, Ele está cuidando de todas as coisas. O Senhor não mudou, Ele continua reinando sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que talvez quando os nossos pés estão para escorregar, o amor leal do Senhor tem nos amparado, o amor leal do Senhor tem nos trazido graça, tem nos dado a direção para continuar seguindo, para que não venhamos ser abalados. Por isso eu quero trazer para você, não se abale, nesta semana o Senhor está cuidando da sua vida. Você é a menina dos olhos do Senhor. Quando a ansiedade já nos domina, o consolo do Senhor traz alívio para as nossas almas. O consolo do Senhor traz a calma que nós precisamos. Então, que você possa ficar com essa palavra, nesta semana, para o seu coração. Como é feliz o homem a quem teme ao Senhor, como é feliz a mulher a quem teme ao Senhor. O Senhor não vai te abandonar, o Senhor não vai deixar com que coisas aconteçam sem a permissão dEle. Então tenha a certeza de que aquele que reina continua resplandecendo sobre a sua vida. Ele não se abala, ainda que os ventos sejam contrários. Ele permanece o mesmo. Ele não mudou. Amém? Que Deus possa abençoar a sua semana.